Fala o perigo com mais um vídeo, na vez eu tô indo aqui matar o Mok, Lorde de Sangue, é um boss aqui do jogo um boss que tem, vamos lá vou enxuntar ele aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá eu tô com ela não sei o que 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 é oh o o o o pesado o 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